Olá, está no ar o Porto Alegre em debate. Ontem, 751 mil eleitores da capital gaúcha foram às urnas para definir os rumos da cidade. Apurados os votos das mais de 3 mil sessões eleitorais, eles decidiram que haverá segundo turno para o cargo de prefeito, entre o atual chefe do Executivo, Sebastião Mello, do MDB, e a candidata do PT, a deputada federal Maria do Rosário. Já na eleição para o Legislativo, os eleitores optaram por renovar 40% das cadeiras do Parlamento, tirando figuras tradicionais e elegendo estreantes na política. Para analisar os resultados do último domingo, falar das perspectivas para o segundo turno e debater a futura composição do Parlamento, a gente recebe aqui no nosso estúdio. Cláudio Preza, cientista político e professor da Escola de Direito da PUC-RS. Fábio Hoffman, cientista político e consultor eleitoral. E Luiz Afonso Pérez, diretor legislativo da Câmara Municipal de Porto Alegre. Bom, pessoal, obrigado por terem aceito o convite. Sejam bem-vindos à TV Câmara. Pessoal, gostaria de começar querendo saber de vocês se houve alguma surpresa. Muitas pesquisas pesquisas mostravam a possibilidade da eleição ser encerrada no primeiro turno para o cargo de prefeito. A gente viu a última pesquisa, ela apontava o atual prefeito Sebastião Mello, candidato do MDB, com cerca de 50%. Foi por muito pouco que ele não conseguiu se eleger no primeiro turno. Ficou com cerca de 49,72% dos votos. E o segundo turno vai ser disputado com a candidata do PT, a deputada federal Maria do Rosário, que teve 26,28% dos votos, um pouco acima do que mostravam as últimas pesquisas. E a candidata do PDT, a Juliana Brizola, ficou com 19,69% dos votos, um pouco aquém do que era esperado. Vou começar com o professor Cláudio. Professor Cláudio, alguma surpresa? O senhor acreditava na possibilidade de ser encerrada a ser eleição no primeiro turno. Qual a tua visão sobre este primeiro turno que aconteceu no último domingo? Primeiro, agradecer pelo convite, saudar os colegas. Me parece que a surpresa foi o candidato, o prefeito, que é o incumbente, depois de passar por uma crise climática. Isso é um fenômeno que independe de ideologia, de legenda, de partido, sempre o incumbente, sempre quem está no poder, ao enfrentar uma situação como foi uma enchente, a tendência, pela teoria tradicional da ciência política, é de que ele tenha uma grande dificuldade de conseguir um bom desempenho. E a gente sabe que a questão das enchentes em Porto Alegre é muito mais complexa, não depende só do atual mandato, mas de uma sequência de mandatos anteriores e de descasso público com essa questão, mas quem está no poder sempre vai sofrer o primeiro impacto. Então é surpreendente que o candidato atual prefeito tenha conseguido esse desempenho. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar. Depois, parece duas coisas surpreendentes também na campanha, que é o crescimento da Juliana Brizola, se fixando num bom percentual na terceira posição, por N motivos. Sem dúvida, um deles, ela carrega um nome sem nenhum demérito a toda a sua história política própria dela. Duas candidatas mulheres na segunda e terceira posição, isso é um ponto a destacar também. Ela carrega o nome de seu avô, que é uma das figuras gaúchas políticas mais proeminentes do século XX, a gente sabe. Junto com Getúlio, junto com o Jango e o Brizola tem toda uma história muito importante no Brasil e no Rio Grande do Sul. Então, essa posição da Juliana, na terceira colocação, tenha mexido talvez um pouco com aquelas primeiras pesquisas bem antes da eleição. Fazendo um paralelo, não muito, assim, paralelo, paralelo, a questão de São Paulo, né? Uma terceira, o Pablo Marçal, que aparece ali e muda para aquele cenário de polarização total entre o Nunes e o Boulos. O Marçal deu uma mexida. A Juliana Brizola, nas devidas proporções, também talvez tenha dado uma mexida nesse cenário e influenciado nas questões de metodologias da pesquisa eleitoral. Outro fato que eu gostaria de destacar é o bom desempenho do candidato Camosato, do Partido Novo. É um partido pequeno e que teve aí quase mais de 3% que fizeram, vamos dizer assim, falta para o candidato Sebastião Melo, já que tanto Camosato quanto Melo parecem estar no mesmo espectro, assim, eleitoral, de preferência eleitoral, né? Então, essa composição desses quatro primeiros candidatos, tem os outros que fizeram, né, uma menor quantidade de votos, acho que não chegou a nenhum porcento, os demais, isso mexeu. Então, me parece surpreendente que o candidato tenha feito quase 50% e tenha sido eleito no primeiro turno e, portanto, mostra que o porto-alegrense, ele tem uma noção bem clara de que a consequência climática de Porto Alegre é muito mais complexa do que apenas um candidato que está no poder atualmente, né? E outra coisa também a destacar é o grande vencedor, que é lamentável que eu vou dizer isso, que é o primeiro colocado, foi o abstencionista, né? Quem não foi votar, né? Que ficou na frente do Melo, inclusive. Isso, com certeza, também influencia na hora das metodologias de pesquisa e talvez isso tenha causado essa, entre aspas, essa pequena distorção entre o que apresentavam as pesquisas bem no começo da campanha, ao final da campanha e levou ao segundo turno, com o Melo quase levando no primeiro turno. Isso, eu tenho a falar referente à abstenção, atingiu cerca de 31%, enfim, o índice nessa eleição, um índice bem alto, superando os votos que o prefeito, né? O atual prefeito, candidato à reeleição, obteve no primeiro turno, que foram 345 mil votos. A abstenção, as pessoas que deixaram de comparecer, né? A sua sessão eleitoral superaram esse número, pouco menos aí de mil votos aí que poderiam ser contabilizados, né? De diferença. Professor Fábio, tua visão quanto a esse primeiro turno, a gente estava comentando sobre possibilidades. A abstenção alta é uma possibilidade aí, né? Para, enfim, ter impedido o candidato do MDB de ser reeleito no primeiro turno, mas também tem a questão que é uma dificuldade para a candidata Maria do Rosário, agora no segundo turno, é a questão da rejeição. Ela tem um índice de rejeição alto, né? Conforme as últimas pesquisas. E para ela conseguir atingir esse 50% dos votos mais um, ela vai ter que conseguir praticamente todos os votos da Juliana Brizola. A senhora acredita que é possível ela conseguir angariar todos esses votos? Porque para o atual prefeito é uma margem muito pequena, muito mais fácil, digamos assim, né? É. É uma tarefa muito difícil. Gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui com colegas tão ilustres assim. É uma tarefa muito difícil, dada a sua alta rejeição. Nós já havíamos conversado isso em outra oportunidade, em um outro programa aqui mesmo. Uma rejeição que beira 50% é uma rejeição que torna uma candidatura inviável. Mesmo que ela some os votos da Juliana, ela chega, não dá a votação que fez o primeiro colocado foi o Sebastião Mello. Mas você tem a abstenção. Então, no segundo turno é um outro jogo, é uma outra campanha, é um outro modo de fazer campanha. E você tem um número muito alto de rejeição, 31%. É muita coisa. A rejeição vem crescendo ao longo do processo de redemocratização, mas bater nesse nível é muito alto. Em 2020 nós tínhamos uma questão da pandemia, mas hoje nós não temos essa questão. Então, nós devemos repensar esse processo. Se o voto é obrigatório, tem que haver uma fórmula de você buscar esse eleitor ou haver punições mais agudas. Porque o voto é importante para a democracia. As pessoas precisam votar. E as urnas dão um recado. Como o professor Cláudio bem colocou, ela nos deu esse recado. Primeiro, as pessoas não culpam Mello pela crise climática. Para eles isso é um problema mais complexo. Então, eles não colocaram na conta do atual prefeito. As urnas mostraram isso. E outra, nós tivemos no início da campanha, o Mello e a Maria do Rosário muito próximos ali nas primeiras pesquisas. Ou seja, a campanha do Mello encontrou um foco muito bem delineado para a sua campanha. Nós não podemos esquecer do processo de construção da campanha do Mello, de toda a construção do marketing político foi feito ali. Mas ela acabou que ela perdeu capital político ao longo da campanha. E o Mello cresceu. E a Juliana cresceu. Então, você tem esse cenário interessante. Então, as pesquisas acertaram. Isso é importante dizer. As pesquisas acertaram. E, por detalhe, ele não leva isso no primeiro turno. O que torna surpreendente para uma cidade que teve um trauma tão grande que foi bem, gente? Então, agora, nessa perspectiva para o segundo turno, o trabalho é muito árduo para a esquerda. E é aquilo que nós já conversamos. A esquerda tem um problema estrutural. Não é um problema momentâneo. É um problema estrutural que vem atravessando ao longo do tempo o seu processo de oxigenação de novas lideranças. Nós tivemos o Olívio. Aí, tu tem o Tarso. Tu tem o Raul. Tu tem a volta do... Tu sabe? Aí, você tem quatro mandatos. Mas, hoje, nessa eleição deste ano, estavam discutindo o nome do Olívio Dutra de novo para concorrer. Então, você tem a carência de lideranças majoritárias. Não estamos falando de proporcionalidade, de lideranças boas. Estamos falando de carência de lideranças majoritárias que realmente concorram com chances reais de conseguir levar a prefeitura ou de conseguir levar o estado do Rio Grande do Sul. A esquerda vem sofrendo com esse problema estrutural. O que é mais complexo. A gente vai discutir um pouco mais de aprofundado se vê a oportunidade. Isso. Diretor Luiz Afonso, o senhor que conhece muito bem aqui como funciona o dia a dia do parlamento. A gente viu uma sintonia bem grande entre o legislativo e o executivo, principalmente na questão das enchentes. Vários projetos foram enviados. Enfim, na tua percepção, a população de Porto Alegre, enfim, não responsabiliza o atual prefeito como, enfim, culpado, digamos assim, por toda essa tragédia que aconteceu ali nos meses de maio, junho. A gente viu a campanha da principal adversária que passou para o segundo turno, a candidata Maria do Rosário, batendo muito nessa técnica, enfim, nessa questão, mas não teve o efeito desejado. O senhor acredita que agora, para esse segundo turno, eles devem mudar essa estratégia, seguir na mesma linha? É possível, digamos, uma virada, porque o índice de diferença entre os dois candidatos foi bem grande. A gente já viu em outras eleições. É possível, mas é uma missão bem complicada, né, diretor? Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer aí o convite, saudar os colegas aqui e dizer o seguinte. Bom, o resultado do primeiro turno nos mostrou claramente de que o assunto da enchente não colou no mela, digamos assim. Na verdade, como os professores colocaram aqui antes, foi mais uma compreensão de que o evento foi sobrenatural, vamos dizer assim, na sua dimensão, né, e isso, de certa forma, acabou engolfando o eventual debate sobre a responsabilidade sobre a manutenção dos equipamentos, que de fato se mostrou que é verdadeira também, na verdade é, mas as pessoas também acho que atribuem que essa matéria, essa dificuldade, ela não começa agora, ela vem de um pouco para trás, esse debate sobre essas bombas, elas estão do jeito que estão aí já faz algum tempo, pelo menos a modelagem dela, os sistemas estão há algum tempo. Então, eu creio que isto fez com que o prefeito tivesse esse bom desempenho na eleição. E creio que no segundo turno tem um trabalho muito difícil, de fato, que a esquerda terá que desenvolver para poder ganhar do vereador, do, Romel foi vereador dois mandatos aqui, do prefeito Sebastião Membro. Mas isso não é uma coisa totalmente impossível, como se fala, inclusive vi a candidata Maria do Rosário, falando muito na abstenção, buscar os votos dos que se abstiveram, né, e para arrebatar esse ponto eu trago uma curiosidade eleitoral. O ex-governador, Antônio Brito, tinha 49,5% dos votos no primeiro turno das eleições de 1990. Afinal, todo mundo sabe o que aconteceu, o Olívio ganhou a eleição. Embora os tempos sejam diferentes, mas essa surpresa eventualmente pode acontecer, né. Exato. E, diretor, a gente viu agora nessa eleição, nesse primeiro turno, a questão da polarização que tanto se falava. Antes de começar a campanha, a gente imaginava que seria mais polarizada entre Bolsonaro e Lula, nos redutos, enfim, nos municípios. Não foi o que aconteceu, a gente viu que, enfim, algumas campanhas tentaram, enfim, emplacar as figuras, mas elas não tiveram um efeito muito, muito eficiente, né, não teve resultado. A gente viu que o eleitor mesmo se preocupou com as questões municipais e, digamos, passou a entender que essa questão mais federal, mais nacional, não tem muita influência aqui na vida, no dia a dia da cidade, né, diretor? É verdade. Na verdade, os professores podem me corrigir se eu estiver errado, mas me parece que a experiência mostra que a eleição municipal é a menos ideologizada de todas, né. É uma eleição no qual as pessoas se preocupam mais com as coisas da cidade, com a zeladoria da cidade, com os serviços públicos, propriamente, do que discutir aspectos de natureza mais ideológica. Porque são a prestação do serviço, isso é a capacidade dos candidatos a prefeito de oferecerem propostas para solução de serviços que sempre têm demanda atrasada, como o tabu de transporte e educação. Então, deixam de lado um pouco essa questão ideológica. Nós estávamos comentando, referente à abstenção, professor Fábio, na tua opinião, aí, quais os principais motivos que levaram a maior parte dos eleitores, né, não, se comparada ao índice que teve o primeiro candidato aí, não comparecerem nas urnas, seria o desinteresse pela política, a falta de entusiasmo nessa eleição específica, qual a tua opinião? É, a falta de interesse, ela estava presente nas pesquisas. A Quest perguntou para as pessoas, se você tem muito interesse, pouco interesse, nada interessado, o número de pouco interessados e nada interessado, batia nos 70%. E eu, comparando com números de Goiânia, por exemplo, para onde foi que eu analisei também, batia nos 70 e poucos por cento. Então, assim, é um fenômeno realmente crescente, mas é um fenômeno mais estrutural. Existe uma insatisfação crescente, o professor mesmo colocou, você tem uma eleição, que ela é municipal, ela é a mais próxima do cidadão. A democracia, ela funciona aqui, mais perceptível na eleição municipal, porque são temas locais, são os líderes locais, é o cara do bairro que vai procurar teu voto, é por isso que ela é menos ideologizada. Ela é mais próxima do cidadão, então ela é mais pragmática, ela é sobre temas locais, sobre coisas locais. Tanto é que o tema da gente apareceu como primeiro nas pesquisas, por isso que ele veio para as campanhas muito forte. Ao contrário de saúde e educação, que também são temas muito importantes. Mas você tem uma abstenção muito alta, que ela vem crescendo ao longo do tempo, você começa ali com 12, 15, 18, e aí você tem a pandemia, mas você acredita que ela vai voltar a ficar abaixo e ela bate em 31%, isso é um espanto. E ela é a grande vencedora dessa eleição, que supera a votação do primeiro, quase levou no primeiro turno. Isso, nós devemos repensar essa questão das eleições mesmo, sobre o processo de participação do eleitor. Muito se discutiu sobre o voto facultativo, o voto obrigatório, que também é um tema complexo, mas 31% de abstenção é muito alto. É um terço dos eleitores não comparecer muito alto. Então, nós sim, nós temos essa questão da abstenção, e você tem agora um segundo turno, onde dificilmente você vai conseguir fazer 30% dessas pessoas iriam votar. Então, o trabalho para Maria do Rosário também é difícil. Mesmo somando os votos da Juliana Brizola, que não devem migrar na totalidade, não devem migrar na totalidade, quando aconteceu o nacional, o nacional boa parte migrou para o Bolsonaro, e você tem um trabalho difícil para ela. Mas é outra campanha, não está descartada, uma virada, mas ela é muito, supostamente, ela é muito difícil de acontecer. Nós observamos agora, nesse primeiro turno, nas campanhas, um tom bem, digamos, ameno, uma campanha respeitosa entre todos os candidatos, diferente do que a gente observou lá na capital paulista. Enfim, uma falta de respeito tremenda. Gostaria de saber do professor Cláudio, talvez haja uma elevação do tom por parte da candidata adversária e do atual prefeito, que o senhor acha, pode ser que ela obtenha isso, do caso ela tenha um pouco mais de, digamos, seja um pouco mais dura nas críticas aí ao tal prefeito? São Paulo, é o brinco, né? Qual é o terceiro cargo político mais importante do Brasil? O primeiro é o presidente da República, sem a menor sombra de dúvida. O segundo é o governador de São Paulo. E o terceiro é o prefeito de São Paulo. São Paulo é um município com 12 milhões, se eu não me engano, de habitantes. Se eu errei, enfim, é em torno de 12 milhões. Ou seja, maior que muitos países do mundo. A Suécia tem 10 milhões de habitantes. O Grande Sul tem 11 milhões, se eu não me engano. Então, só o município de São Paulo tem 12 milhões. O orçamento do município de São Paulo é o terceiro maior orçamento do país. O primeiro é da União, óbvio. O segundo é do Estado de São Paulo. E o terceiro é do município de São Paulo. Então, São Paulo é fora da curva, nesse sentido. O governador de São Paulo, ele e o Tarcísio, com os resultados já desse primeiro túmulo, ele se fortalece muito num posicionamento como futuro candidato a presidente, como representante da direita. Então, a eleição de São Paulo, nesse ponto, ela se polariza, no meu entender, pela importância e a magnitude de São Paulo. A presença de um outsider, que foi o Pablo Marçal, né? Ele não é... ele entra, né? Eu sempre falo, né? Os outsiders... o Trump é um outsider, porque ele não exerceu nenhum cargo antes. Mas Collor de Mello tinha sido prefeito, de Maceió. O Bolsonaro não é um outsider, ele foi deputado por quantos mandatos, enfim. O Pablo Marçal, ele tumultou demasiadamente a campanha e, muito provavelmente, de forma proposital. O que causou uma séria bagunça, vamos dizer assim, no cenário eleitoral. Mesmo assim, ele não foi para o segundo turno. Mostrando que, talvez, se por um lado, esse é um discurso que possa trazer muitos votos, ele, todavia, não levou ele para o segundo turno. Mostrando que, para as lideranças de direita, já que ele se apresenta como um candidato de direita, talvez tenha que adotar um discurso mais... menos... menos agressivo. O eleitor médio não gosta de agressividade. Parece que o cenário, talvez, no futuro, a democracia brasileira vá conseguindo, pouco a pouco, o eleitor a lidar com a fake news. Eu me lembro, no último programa, que eu, na minha palavra final, disse, olha, a principal luta nessa campanha é que o eleitor médio consiga entender que ele tem que duvidar de tudo que chega a ele, que ele tem que pesquisar. Outro desafio, talvez, que a gente tenha é que a agressividade, que, nas campanhas que angariam uma boa quantidade de votos, ainda assim que angariam uma boa quantidade, não te leva à vitória. Então, você precisa de, o quê? Uma posição ideológica equilibrada, com propostas, ou seja, uma candidatura que faça propostas e que ataque menos. Não que não vá destacar os pontos fracos do adversário político, mas uma candidatura que apresente propostas. O esvaziamento, me parece, me permite também, da questão das abstenções, é que nós temos lideranças cada vez menos propositivas. E a esquerda, no meu entender, ela tem apresentado um pouco, nas majoritárias, nós conversávamos sobre isso antes de começar o programa, a gente tem um sucesso nas proporcionais da esquerda, por exemplo. Mas a gente não tem um sucessor para o atual presidente, que é do espectro à esquerda, que não se apresentam candidatos de esquerda com propostas realmente passíveis de atrair um carisma na majoritária, com exceção, talvez, de São Paulo, onde o Boulos se apresenta como, talvez, um futuro candidato a presidente da República, de certa forma. Então, o cenário de São Paulo é muito específico. Não sei se essa polarização vai ser trazida no segundo turno para Porto Alegre. É óbvio que o presidente da República, o PT, vão querer Porto Alegre de novo, porque tem uma simbologia, Porto Alegre, tradicionalmente, teve quantos prefeitos, mais à esquerda e do próprio Partido dos Trabalhadores. Então, há uma simbologia muito grande, muito provavelmente, o presidente talvez se dedique mais a um apoio direto à Maria do Rosário. Por outro lado, a gente vê que a rejeição dela é muito grande, e do próprio presidente Lula, que já teve desempenhos melhores quanto a sua popularidade, uma série de outras questões macroestruturais, inclusive mundiais, o terceiro mandato do presidente Lula não tem tido medo do desempenho dos dois anteriores. Então, eu não sei se é uma boa para ambos os candidatos aqui em Porto Alegre mudarem o tom da campanha e polarizar, como foi em São Paulo, se não é melhor não só para eles, mas para a democracia e para os próprios porto-alegrenses, que ambas as candidaturas continuem sendo propositivas. Vai ter ataque de um lado ao outro? É óbvio, faz parte. Mas qual é o tom desses ataques? Em que os ataques não passem o que? Passem da proposta. O que o candidato, perdão, o que o eleitor quer é proposta. Ele quer, sem nenhuma ofensa aos candidatos, por favor, ele quer um zelador do município, que faça com que se ocorrer juvas, elas tenham o menor impacto possível, tenha menos buraco, que tenha mais iluminação, que as praças estejam com manutenção, que tenha uma escola, uma creche mais próxima possível, que tenha um posto de saúde o mais próximo possível, com um horário de atendimento mais expandido. Algumas pautas, assim, razoáveis. É isso que o eleitor médio quer numa eleição municipal. Se eu sou candidato, e sou assessor dos candidatos, eu não pautaria muito nos ataques. Acho que, acho, um achismo agora, que quem atacar mais vai perder. Quem propor mais, e obviamente destacar as fraquezas, destacar e não atacar, talvez tenha um melhor desempenho. Não sei se a candidata Maria do Rosário, que claramente tem uma dificuldade maior, se esse não seja um caminho bem interessante para ela. Mas quem sou eu, né, para dar palpite na campanha de alguém. E, professor Fábio, observando aí esses resultados, digamos, o atual prefeito, Sebastião Mello, ele não pode errar. Se ele continuar, enfim, mantendo a campanha nesse ritmo, com essas propostas, ele pode ter um sucesso. Já a candidata Maria do Rosário, além de acertar, ela precisa também diminuir essa rejeição. Com muitas pessoas que a gente conversa, a gente ouve aquela história de associar ela à defesa de bandido. Sabe que uma questão equivocada, né, essa associação. Gostaria de saber do senhor aí, é possível ela descolar essa imagem de, enfim, que muitas pessoas associam de defender bandido dela, ou é tarde demais, o tempo é muito curto? É, eu diria que é impossível, né, é uma construção de imagem feita ao longo de uma carreira, e isso tu não te desconstrói. E, principalmente, porque numa disputa ideológica por construção de capital político e de imagem, tu não se define só pelo aquilo que você constrói, mas pelo que o outro diz que você é. E o estrago, o grande estrago feito foi construído pelo Jair Bolsonaro, né. O Jair Bolsonaro construiu essa, a partir do discurso dele que ganhou dimensões muito grandes essa questão dela defender bandido. O que não é verdade, ela defende os direitos humanos, mas na cabeça dos brasileiros e aqueles que votam na direita, ela defende bandido. E vale a construção da imagem que ela, que construíram pra ela, entendeu? É, é muito difícil. O problema da esquerda é problema estrutural. A Maria do Rosário é uma candidatura proporcional ao longo do tempo. Ela já foi, tentou concorrer, fogaça, não deu. Ela não é a primeira vez que ela, que ela sim. Então, no, em Porto, quando você olha pra Porto Alegre, ao longo do tempo, o problema da esquerda é estrutural. Antes eles iam pro segundo turno, como o Melo foi hoje. Antes eles iam pro segundo turno, um favoritismo. O Raul Ponte foi eleito em primeiro turno. Então, assim, você tem, hoje isso se inverteu. Hoje eles vão pro segundo turno ainda, eles conseguem mandar o candidato pro segundo turno, mas esse candidato já vai quase que derrotado, porque as rejeições são muito altas. A falta de construção, como o Sr. Kraud bem colocou, a construção de lideranças que fujam, que agreguem também, mas também que procurem não só se pautar por questões identitárias. A esquerda hoje é um problema estrutural, ela é construída em cima de eleições proporcionais, o que não é demérito nenhum. Nós vivemos uma democracia pluralista, mas isso é que as pessoas têm que entender. O Melo fala pra, tenta falar pra maioria das pessoas, enquanto algum grupo está muito associado a nichos eleitorais. Isso não elege um prefeito, não elege um governador, e dificilmente elegeria um presidente da república, você entende? Então o trabalho dela é muito difícil, porque desconstruir essa imagem é muito complicado. E falando de agressividade, dificilmente. Em alguns momentos que ela tentou subir o tom de agressividade, o resultado foi esse. Ela tinha 29 nas primeiras pesquisas, 30 ali, ela tinha um empate técnico com o Sebastião Melo, e ela esvaziou, ela perdeu o capital político. Então é difícil, se você vai subir o tom e ser mais agressivo, e você vai perder capital político, não tem por que você fazer isso. Se você vai posar com foto ao lado do Lula e vai perder voto, você não pode fazer isso. Você entendeu? É dar um tiro no pé. Então é um trabalho muito difícil pra ela, pra essa campanha. Vai ser um segundo turno onde ela tem que fazer tudo perfeito, não existe essa questão de reversão. E do lado do Melo, ele também tem que construir mais, construir e reforçar esse teto que ele construiu, que quando começa a bater nele, ele foge, deixa o homem trabalhar, sabe? Que é uma coisa que também teve no Lula 2006, deixa o homem trabalhar. Então isso cria uma certa proteção contra o discurso de embate. Vai ser um segundo turno muito interessante, muito legal que nós tenhamos um segundo turno assim. Mas a esquerda precisa aprender que o problema é estrutural, e se quiser voltar com competitividade, mais adiante vai ter que mudar muita coisa. Exatamente. Professor, o senhor tocou nas eleições proporcionais. Vamos passar agora pra questão da composição do parlamento. Diretor Luiz Afonso, à esquerda, ela conseguiu aumentar o número de cadeiras aqui na casa. Atualmente são 10 cadeiras, se eu não me engano. A partir do ano que vem serão 12. Que já parece um aumento pequeno, mas pode atrapalhar muito a vida, enfim, de quem vier a chefiar aí a prefeitura ou o executivo. O PT, o Partido dos Trabalhadores, como o professor Fábio estava comentando, ele sai muito bem nas eleições proporcionais. Foram cinco cadeiras, aumentou uma em relação ao que eles conseguiram no ano de 2020. O pessoal, cinco cadeiras também elevou. O PL, que é o principal partido de direita, quatro cadeiras. Atualmente tem três cadeiras. Elevou pra quatro cadeiras. Daí depois, na sequência, vem o Republicanos com três, o Progressistas com três, o MDB com três cadeiras, enfim. E lá em seguida aí tem o PSDB com três, Novo dois, PCdoB duas cadeiras, Podemos duas, PDT, Cidadania e PSD uma cadeira cada um. O diretor está bem pulverizada, essa composição da Câmara, para os próximos quatro anos. Na tua perspectiva, fica mais fácil, fica mais complicado para o atual prefeito, Sebastião Mello, caso ele se reeleja, ele conseguir aprovar os projetos aqui na casa. A gente viu que durante esses quatro anos ele teve um êxito muito grande. Praticamente todos os projetos que eram enviados, conseguiu uma votação bem expressiva, inclusive emendas à lei orgânica. Com essa composição aqui fica mais complicado. Inclusive, para aprovar uma emenda à lei orgânica, ele vai precisar, enfim, dialogar com a oposição. São elementos diferentes que concorrem para a mesma causa. Se nós pegarmos o desempenho da eleição proporcional de 2020, ela foi a eleição mais pulverizada da história da Câmara. Nós tivemos 36 cadeiras com uma taxa de renovação de 47, 22%, mas teve um elemento importantíssimo, que nós tivemos 18 bancadas eleitas, sendo que oito delas com apenas um vereador. E isto foi uma pulverização como nunca tínhamos visto aqui antes. Esta eleição, não. Esta eleição já nos baixa de 18 para 13 bancadas. E a distribuição da quantidade de vereadores por bancadas já cai bastante, ou seja, há uma maior concentração. Nós temos duas bancadas com cinco vereadores, uma com quatro, quatro bancadas com três, três com dois e apenas três bancadas com um vereador. Eu creio que do ponto de vista de uma negociação política para formar uma base para aprovar projeto, eu acho que é mais fácil agora do que foi na eleição anterior. Você conversava com atores diferentes. Agora você conversa com atores que estão, de certa forma, agrupados em determinados contingentes, que apoiando o governo já apoia um grupo maior do que você ter que conversar com um por um, oito. Ainda que a oposição tenha aumentado o número de cadeiras. Como? Ainda que a oposição tenha aumentado. Sim, eu disse que eram duas coisas. A segunda coisa vai complicar um pouco o prefeito. Aqui vai ficar mais fácil para fazer negociação para projetos mais cotidianos. Projetos que necessitem, no máximo, maioria absoluta. São 19 votos. Mas para os projetos que necessitam dois terços dos votos, que notadamente a alteração da lei orgânica é um deles, vai se complicar um pouco, porque o fato da oposição ter feito, a esquerda ter feito 12 cadeiras, ele já chega com os 24 votos limite certinhos lá. Então, se houver uma defecção, e essas defecções ocorrem de acordo com o tema, nós temos um tema aí que é sobre a licença-prêmio dos servidores, que nem toda, mesmo os vereadores que poderiam se contar que estariam na base dele, mas que tem uma tradição de ligação com os servidores, acompanharia isso, já se complicaria. E tem um outro elemento, que eu, para arrematar, falo nesse ponto, é de que 12 vereadores são suficientes para abrir uma CPI. É um terço dos membros do parlamento. Então, veja que o poder de fiscalização, o que é a CPI? É o poder de fiscalização. Embora tenha uma carga política muito grande, mas a CPI tem que se dar em cima de fatos concretos. Então, a movimentação para uma fiscalização mais contundente, com o fato de poder facilmente se organizar uma CPI, também é um complicador na vida do futuro, do futuro prefeito. Lembrando, diretor, que houve uma redução de uma cadeira, a partir do ano que vem são 35, por causa daquela questão do último censo, uma redução da população de Porto Alegre, enfim, a Câmara teve que se adaptar, serão 35. E o professor Fábio e o professor Cláudio à direita teve um sucesso muito grande aqui, os campeões de voto, com exceção da vereadora Karen Santos, que foi a segunda, do pessoal, a segunda candidata mais votada, com 20.207 votos, uma votação bem expressiva. Na última eleição, ela já havia sido campeã de votos. O vereador Gessé Sangale conseguiu se reeleger com quase 23 mil votos, a vereadora comandante Nádia, 18 mil votos, o vereador Ramiro, 16 mil votos. A direita, enfim, os candidatos que se identificam com o ex-presidente Jair Bolsonaro, tiveram um sucesso bem grande. Inclusive, se nós formos comparar aí a votação, o quantitativo, o último parlamentar a entrar, ele teve 2.669 votos, que foi o coronel Ustra, do OPL, que conseguiu entrar graças a essa votação bem expressiva dos demais candidatos ali da própria legenda. Vamos começar com o professor Cláudio. Tua visão aí quanto a esse resultado das eleições proporcionais, aí a direita mostrando uma força bem grande, e a esquerda também teve, além da vereadora Karen, com 20 mil votos, uma estreante aí na Câmara Municipal, a vereadora Grazi Oliveira, também do pessoal com 14 mil, o vereador Pedro Ruas, que tem diversos mandatos, também conseguiu se reeleger com uma votação bem expressiva, o vereador Roberto Robaina. Professor Cláudio, o que você está dizendo? Antes da resposta, eu queria destacar aqui duas mulheres negras, ficaram uma em segunda e a... A Grazi Oliveira, com 14 mil, e a vereadora Karen Santos, com 21 mil. A Karen II... Isso, a segunda vereadora mais votada. E a outra vereadora... A Grazi Oliveira ficou em quinta colocação. Então, segundo e quinto, um destaque para Porto Alegre, duas mulheres negras, jovens, chegaram aí entre os dez primeiros colocados. Então, isso é um mérito de Porto Alegre de representatividade. Também a comandante de Nádia, que eu acho que é a segunda ou terceira, foi a terceira, né? Foi a terceira candidata mais votada, 18 mil votos. O nosso sistema eleitoral, que é um sistema eleitoral bastante complexo e partidário também, majoritário e proporcional, no proporcional a gente vê aí a polarização entre direita e esquerda. Primeiro colocado um candidato do PSOL, segundo colocado uma candidata do PSOL. Isso me parece bem representativo. Bem representativo. Porém, o que o professor Fábio destacou é a questão das lideranças de esquerda. Proporcionar a majoritária e anos de mãos dadas na construção de uma candidatura majoritária. Nesse ponto, a direita me parece que evoluiu muito mais, porque ela conseguiu se posicionar com candidatos, embora Porto Alegre ainda continue tendo uma tendência de eleger uma bancada de esquerda bastante coesa, inclusive aumentou em 20%, obviamente em 20%, como se diz, parece pouco, mas é proporcionalmente, inclusive com efeitos na votação bastante expressivos, como o diretor destacou. Mas eu quero destacar o seguinte, que a direita tem conseguido construir lideranças de uma maneira em que você tem as candidaturas de nicho, na proporcional, como a esquerda também tem, identitárias, ou também na pauta de costumes, enfim, que é algo que encaixa na eleição proporcional. Mas na questão de apresentação de propostas, para falar para todos, na construção majoritária, a direita me parece que tem conseguido avançar muito mais que a esquerda. A esquerda tem essa dificuldade de construção de lideranças, ela não consegue sair dos seus nichos de proporcionalidade para construir uma candidatura majoritária. Já a direita consegue avançar no Brasil, a gente viu que os principais partidos que mais fizeram prefeituras é o PL, o PSD, o Centrão, o Centrão é o grande vencedor dessas eleições. Só o fato de falar Centrão, sem nenhum demérito, a gente precisa de lideranças de centro, centro-esquerda ou centro-direita. Isso é uma grande dificuldade também e eu vejo como um grande malefício para a democracia brasileira. Os extremos sempre têm um preço muito alto para a democracia, tanto a direita quanto a esquerda, extrema-direita ou extrema-esquerda. Lideranças realmente de centro, centro-direita, centro-esquerda, a gente tem grande dificuldade de construir no Brasil, mas então a gente tem, apesar dessas dificuldades, um avanço do Centrão, o PSD do Kassab, para mim é o grande vencedor das eleições do país todo, e mais outros. Então a gente vê os principais partidos que mais fizeram prefeituras, majoritárias, portanto, são mais no espectro, vamos dizer assim, centro-direita. O partido que está no poder federal, acho que ficou, inclusive o PSB, se eu não me engano, está na frente do PT, pode ser que eu esteja enganado, o número de prefeitos, mostrando, portanto, que a direita tem conseguido articular de uma maneira mais eficaz essa questão da proporcionalidade da majoritária, e a esquerda ficando muito presa, única e exclusivamente, a pautas identitárias. Isso não tem, assim, isso tem uma razão de ser, porque nós temos questões graves de preconceito, de discriminação contra a mulher, contra os negros, então a pauta identitária encaixa muito bem, e nós temos, por isso que eu comecei falando das duas mulheres negras eleitas, porque isso mostra a importância desse debate nas proporcionais, mas nem sempre esse debate proporcional, que é fundamental, vai levar a um sucesso na majoritária, que me parece que é o grande embate aqui em Porto Alegre. Porto Alegre talvez seja um dos municípios onde isso mais se apresente, até porque o candidato, a reeleição, ele é o candidato mais ao centro, historicamente, a gente pode discutir, não, mas ele é mais ao centro, é o MDB, que é também um dos partidos que mais fez prefeituras no país, então eu gostaria de destacar essa diferença que tem nos últimos tempos, entre a relação proporcional majoritária, nos partidos do espectro mais à esquerda e mais à direita, e ao mesmo tempo a falta da construção de lideranças de centro, verdadeiramente de centro, então, assim que eu analiso o avanço da eleição proporcional em Porto Alegre, conjugado com a majoritária. Isso, professor Cláudia, que lembrou das duas vereadoras que formaram a Banca da Negra, a vereadora Karen Santos, que já tem mandato, e a vereadora Grazia Oliveira, e acrescentando aí que também a capital gaúcha elegeu pela primeira vez duas mulheres trans aí para comporem aqui o parlamento, a Natasha, do PT, com 4.718 votos, e a Atena Roveda, do PSOL, com 4.260 votos, então a representatividade aí presente, a partir aí da próxima legislatura, mais forte aí na Câmara Municipal. Professor Fábio, tua visão quanto a esse balanço de forças, o professor Cláudio comentou sobre a questão do centro, aqui no parlamento a gente tem partidos de centro que atualmente estão, enfim, alinhados com o candidato à reeleição, aí tua perspectiva, caso a candidata do PT, a Maria do Rosário, aí consiga se eleger, ela consegue trazer esses partidos de centro aí para o lado dela? É, interessante nós analisarmos, Porto Alegre 2020 foi uma referência nacional, em matéria de renovação, com eleição de lideranças jovens e negros, e agora, mais uma vez, Porto Alegre tem essa coisa de legal, democracia tem essa coisa de legal, de você eleger o diferente. Tem coisas legais e coisas, falando dessa eleição proporcional, tem coisas legais, que é essa taxa de renovação, essa multiculturalidade presente no parlamento, tem essa questão que o próprio diretor colocou, de haver um maior poder de fiscalização, há um número maior agora de candidatos à oposição, caso o Sebastião Maio seja reeleito, mas também tu tem, por outro lado, um campeão de voto é da direita, depois tu tem a Nádia, é da direita, e tu tem um maior símbolo dessa eleição, que a esquerda não se deu conta, que é a eleição do Oster, não é a direita, tem um representante de um cara que esteve na ditadura militar, que foi torturador, então tu tem, é um símbolo muito forte a eleição dessa pessoa, e nós devemos refletir, principalmente a esquerda deve refletir sobre isso, então, legal essa composição, mas essa votação expressiva nesses candidatos, mais da direita, mostra essa mudança que vem acontecendo por todo o país, com esse aumento de competitividade de lideranças do PL, do PSD, de lideranças que se posicionam mais à direita, e você tem o Melo, o Melo em 2020, o slogan dele era o Melo Naro, o Melo é um cara muito inteligente, ele é um cara muito pragmático, muito inteligente, politicamente, como o Lula é, como outras lideranças são, eles sabem o momento de capitalizar, instrumentalizar ideologias que estão em seu auge, então, em 2020, ele entendeu que o momento era vestir a camisa, vestiu e foi eleito, agora, tu não vê uma menção nisso a ele, então, ele é muito pragmático, e vai ser assim na hora de compor a sua base, na Câmara de Vereadores, e a política funciona pragmaticamente, e vai ser assim, caso a Maria do Rosário seja eleita, muito provavelmente ela vai ter que conversar com, essa bancada grande aí, para montar uma coalizão que dê suporte para que ela possa enviar tranquilamente projetos, e esses projetos sejam pelo menos debatidos, deliberados, e de uma forma votados, aprovados ou não, mas eles, pelo menos, sejam bem acolhidos. Então, sim, nós temos essa coisa legal que a democracia permite, que é a renovação, que é o surgimento do novo, jovens, líderes, mas você tem essa questão de olhar para essa expressividade da votação de candidaturas à direita. Então, como o professor Claudio falou, quem sai fortalecido, apesar do número de cadeiras ali, quem sai fortalecido ainda é o partido da direita. Quem sai fortalecido dessa eleição, no meu ver, apesar do número de cadeiras ser maior agora para a oposição, quem sai fortalecido ainda é no número absoluto de votos que ele foi para a direita. Exatamente. Diretor Luiz Afonso, a gente viu que figuras tradicionais aí, né, da política porto-alegrense não conseguiram se reeleger. A Câmara terá uma renovação de cerca de 40% das cadeiras, né, a partir do ano que vem, 14 vereadores e vereadoras novos aí. Vereador Ayrton Ferronato, do PSB, com diversos mandatos, aí não conseguiu se reeleger. Vereador Cassiá Carpes também. O vereador Cláudio Janta também, que tem, enfim, um apelo muito grande nas comunidades. Podemos citar aqui outros vereadores. O vereador Idenir Sequin também não conseguiu, né, que foi, inclusive, é líder aí do governo Melo aqui na Câmara. Temos outras figuras aí, vereadora Lourdes Sprenger, do MDB, vereador Amari Pimentel, né, que, inclusive, entrou num atrito muito grande com o atual prefeito. Não conseguiu, o vereador Amônica Leal também, a partir do ano que vem, não fará mais parte aí, do parlamento aqui de Porto Alegre. O senhor esperava que, diretor Luiz Afonso, que, enfim, políticos tradicionais aí, com um grande, uma grande trajetória na política, não conseguissem, enfim, se reeleger, conseguir uma boa votação? Não, sempre é uma surpresa para nós, quando você vê um vereador, uma vereadora que tem muitos mandatos, tem tradição na cidade, não se reeleger. Mas nós temos que considerar que entram atores novos em cada eleição. Esse é o elemento. Para frasear a música, o novo sempre vem, né? Então, não é incomum, na nossa experiência, ver vereadores antigos que acabam não conseguindo se reeleger. Porque sempre vem um conjunto de candidaturas novas que acabam empolgando mais o eleitorado do que os eleitores de vereadores mais antigos, até porque tem, se vereadores mais antigos, tem um contingente que, normalmente, às vezes se abstém de votar, por idade. Então, tem uma série de elementos aí, né? Mas eu atribuo muito o fato de ter um contingente grande sempre de candidaturas novas que acabam empolgando, talvez, mais o eleitorado. E aí, o eleitorado faz uma reopção. Não é, ó, já botei bastante no fulano, então, agora, quem sabe, vou dar uma outra oportunidade. Exatamente. E nesses estreantes aqui da Câmara Municipal, a gente tem figuras também conhecidas aí da população gaúcha, né? A jornalista Vera Armanda, aí do Progressistas, né? Conseguiu 5.693 votos, também passa aí a fazer parte do Legislativo. Pessoal, infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu vou agora abrir os espaços aqui para as considerações finais. Aproveito que eu já estou contigo aí, diretor Luiz Afonso, sua mensagem final aí para os telespectadores da TV Câmara. Bem, toda eleição municipal para nós aqui da Câmara, né? Sempre ela traz uma certa ansiedade para sabermos dos resultados, né? Mas ela sempre traz lições para nós, né? E as lições que nos traz sempre são as lições da renovação. Mostra que a sociedade é viva, ela se desloca. Mesmo candidatos que têm origem em determinados nichos, os votos nos nichos também se movimentam. Então, para nós, digamos que a renovação, ela sempre traz boas lições e nós continuamos sempre procurando prestar o melhor serviço aí para a população. Exatamente. Professor Fábio, tuas considerações finais? Prazer, esse convite, participar com o professor Cláudio, com o diretor Luiz. As urnas dão uma resposta muito clara sempre em toda eleição. Toda eleição é um momento muito importante. E elas deram a eleição de que as pessoas entenderam que essa crise climática é mais complexa do que parece. uma votação muito expressiva do atual prefeito, que cresceu ao longo da campanha. E você tem a esquerda com esse problema mais estrutural. Vai ser um segundo turno difícil, principalmente para Maria do Rosário, conseguir esse voto, fazer essa virada, mas nada é impossível. Mas você tem ali as urnas dando um recado muito claro, com votações expressivas de vereadores, com um trabalho mais à direita. Então, a cidade, nós temos que entender que recado que a cidade de Porto Alegre deu nas urnas. Ela mostrou isso, uma abstenção altíssima e o recado foi que o trauma da enchente não caiu sobre o colo do atual prefeito. Em um segundo turno, mais tranquilo nós vamos ter. Perfeito, professor Cláudio. Duas mensagens. Primeiro, uma honra compartilhar antes do programa com os colegas. Parabéns à TV Câmara. Primeiro, a eleição em São Paulo mostrou que a agressividade e a alimentar a violência política não te leva à vitória. Pode te trazer uma fama momentânea, foco de palha. Então, isso faz muito mal para a democracia. um discurso que fomenta a violência, ainda que indiretamente, não assim, vamos sair à rua, pegar armas, mas fomenta, fomenta a agressividade. Então, que é o segundo turno aqui em Porto Alegre, mantenha-se o padrão que se manteve no sentido de uma relativa baixa agressividade. Isso faz muito bem para a democracia, porque isso cria a possibilidade de um debate profícuo e troca de ideias. E vou terminar com um recado do outro programa. Não acredite em tudo que você receba no WhatsApp, qualquer, no e-mail, duvide de absolutamente tudo. Duvide do que você mesmo pensa, ou do que a pessoa que você mais ama, que você mais confia, passa uma informação para você. Essa pessoa pode não estar fazendo por mal, porque muitas vezes a fake news, ela não se espalha por maldade, e sim por ignorância. E não ignorância no mau sentido, de dizer que eu não sei, eu recebi uma informação, vá verificar, pergunte, antes de passar essa informação para frente, porque isso também traz muito maior democracia. Importante alerta. Obrigado, pessoal, por terem participado do programa de hoje. Voltem sempre à TV Câmara Porto Alegre. Bom, o Porto Alegre em debate de hoje fica por aqui, mas você pode rever este e outros conteúdos produzidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. E informações do legislativo, você já sabe, é só acessar o site da Câmara Municipal de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.